Todo dia, conexão, código, dados, informação. Você pode ver, clicar, ter quase tudo à palma de uma mão. O que faltaria para suprir o desejo de viver a vida que você quer? Transformação. Um passo na direção de um novo sentir, do morar, na arte, na calma e inspiração. O quão extraordinário pode ser? Nós sabemos que muito. Assuma sua nova forma, atravesse o portal para viver. Melnick Day, o dia que vai transformar a sua vida. Melnick Day, o dia que vai transformar a sua vida. Obrigado.